E pra você que não me conhece, eu sou o PH Teixeira e a gente vem trabalhando uma série de exercícios básicos para bateristas iniciantes. O exercício vai ser basicamente composto por mão direita, mão esquerda e o pedal, o kick, o boom. Então ele vai se iniciar basicamente trabalhando com a mão direita na caixa, a mão esquerda no tom número 1, a mão direita no tom número 3. Depois vai vir uma sequência com dois kicks, dois bumbos, vai vir novamente uma sequência de esquerda e direita no snare, na caixa, e finaliza com dois bumbos novamente, sendo que o último bumbo vai ser tocado com o prato de ataque. Então vamos repassar? Mão direita no snare, mão esquerda no tom número 1, mão direita no tom número 3, dois pés, caixa, caixa, kick, kick. Mão direita no tom número 3, dois pés, caixa, kick, 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 kick Lembrando sempre que não precisa fazer rápido, tá legal? É mais importante o exercício limpo do que um exercício rápido e mal feito. Se você fizer rápido e bem feito, nota 10. Se você fizer rápido e mal feito, era melhor ter feito somente o exercício de maneira mais pausada, tá legal? É isso aí. Para mais informações, é só seguir todos os meus canais, o link está na descrição. Muito obrigado.